Nós tivemos, ano passado, só o rodeio e tivemos os shows. Esse ano nós já vamos ter o rodeio, vamos ter os shows de qualidade, vocês viram lá, é tudo show bons, e vamos ter a prova dos três tambores, que é uma inovação que já está vindo esse ano para nós. E, conversando com a gestão, né, Claudinei e Angelita, eles propôs para nós fazer uma cavalgada, e a gente precisa de parceria para isso aí. Aí a gente conversou com o Matheus, o Matheus propôs ajudar nós, que é a Secretaria de Meio Ambiente, né, o Éder tomou a frente disso aí sobre a cavalgada. Então, quero convidar todos que tenham cavalo, que querem participar da cavalgada, vai ser no dia 12, né, que procure a Secretaria de Meio Ambiente. O Matheus vai estar disponibilizando, se tudo der certo, está quase pronto, está certo isso aí já, para que possa ser feito o exame pela Secretaria de Meio Ambiente. Então, assim, procure o mais rápido possível, que depois, se não der tempo, se não der certo futuramente, não é culpa nossa. Então, o mais rápido possível, faz a inscrição, vê onde o cavalo está localizado, onde o cavalo está ficando, e o Matheus propôs e ajudará nessa parte aí. Só agradeço também ao Matheus por isso aí, né, por ser um parceiro da gente também. É importante a gente destacar justamente isso, para que possa participar dessa cavalgada, é necessário ter estes exames com os animais. Sim, para participar, tem que estar tudo legalizadinho, tem que ter os exames, tem que ter tudo, o INDEA vai estar fiscalizando, vai estar lá junto conosco, já fomos no INDEA, já abrimos a festa, ou seja, a cavalgada, né, que a festa que vai abrir vai ser o pessoal de Rondonópolis, o E-Bolsa, e nós abrimos a cavalgada. Então, assim, procure o mais rápido possível, a Secretaria de Meio Ambiente, o pessoal está lá das 7 às 11, da 1 às 5, para receber vocês, fazer as inscrições, né, tentar o exame, o exame dos cavalos, por causa que, se ficar muito em cima, não dá tempo. Então, vamos, o mais rápido possível, que a gente consiga ajudar nessa parte aí.